Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco Manual do Churrasqueiro. Para quem está entrando a primeira vez no canal, não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o Thiago Botelho. Hoje vamos fazer essa maravilha aqui, o bife ancho, um bife ancho na manteiga de alho. Tá? Aí eu pergunto, você é inscrito ou escrita? Não? Então se inscreva, porque toda semana, os tentáculos, tem vídeo novo. A gente tem 4 ou 5 vídeos na semana e ainda temos uma live, geralmente nos sábados, tá? Então fica ligado aí no canal. Obrigado Senhor Jesus Cristo, obrigado seguidores e seguidores, o canal já passou dos 72 mil, daqui a pouquinho está chegando aos 80, gratidão eterna. Beleza? Gente, para quem já está acompanhando o canal, a gente fez aqui um vídeo mostrando aqui um contrafilé inteiro com osso cortado aqui, tirando o assém e tirando a alcatra, aquela peça grande. E desse contrafilé nós extraímos o Prime Rib, o Tibone, bananinha, bife chorizo e o bife ancho. Nós já fizemos churrasco dos 4 aqui, faltou só o bife ancho, né? Então, esse aqui são os 2 bifes que nós tiramos lá no dia do vídeo. Eu vou deixar esse vídeo do contrafilé no final desse vídeo aqui, naqueles retângulos que aparecem, tá? Tudo sobre o contrafilé. Aí você vai ver a gente tirando esse bife ancho aqui. Vou explicar rapidinho para vocês aqui o que é o bife ancho. Essa nomenclatura de bife ancho é na Argentina, aí nós importamos para cá para ficar mais bonito o nome. Mas também é conhecido como Noir, lá na França, ou Noix, que a gente escreve Noix ou Noir. No Brasil, nós também damos a nomenclatura de filé de costela, tá? É a parte da frente do contrafilé, aquela parte que quase está acabando a gordura ali, que fica sem gordura. Aí nós pegamos aqui entre a 12ª e 13ª costela, que tem um pouco mais de gordura. Mas você vai caminhando aqui para cá e fica sem gordura, né? Tem mais gordura entremeada. Mas é a parte, apesar de ter pouca gordura externa, o nosso está com um pouco mais, né? Porque estava no início do bife ancho aqui. Apesar de ter pouca gordura externa, ele é um bife muito macio, porque ele tem um pouco de gordura entremeada, mesmo que não seja visível. Então é a parte do contrafilé que desmancha, aquela parte super macia, tá? Aí você está vendo aqui, tem uns palitinhos, imaginas, né? Tem um palitinho aqui. Por quê? Porque quando você armazena o contrafilé, olha só, ele tende a soltar gordura, tá? Aí esse artifício que a gente utiliza aqui, ó, você vem, prende a gordura na carne assim, ó. Deixa um pouquinho, o palito não pode, tem que sobrar um pouquinho para você tirar depois, tá? Esse aqui, ó, simples demais. E todo mundo faz isso, mas ninguém ensina. E o manual do churrasqueiro ensina para vocês, tá? Aí no final do churrasco, você vai lá e tira, e vai ficar gordurinha já integrada na casa. Então, vamos temperar agora. Nós cortamos ele com dois dedos, tá? Para manter a suculência do nosso bifão. Então, façam isso. Cortem com pelo menos dois dedos. No mínimo, um dedo e meio, tá? Então, vamos usar aqui o sal de parrila, que nós fabricamos aí no manual do churrasqueiro, tá? Vou deixar o vídeo ensinando você a fabricar o seu sal de parrila também lá no final. Aí não vou falar sobre o valor, porque a gente está falando em todo o vídeo, né? Aí você vai, você vai ver aí. Nós vamos colocar aqui, ó, um pouco de sal. Tem que ser de acordo com o que você gosta. Sal é a gosto, gente. Não tem uma receita específica. Ah, coloca essa quantidade aí, que esse aqui é bom. É do jeito que você gosta. Sal é a gosto. Mas como aqui a gente não vai casqueirar, então tem que ser uma quantidade razoável. Lembrando que o bifo tem dois dedos, tá? Nós vamos deixar aqui agora descansar, por cerca de três minutos, para ocorrer o equilíbrio osmótico. O que é isso? Quando você coloca o sal, o sal puxa o líquido para a superfície. Entre três e dez minutos, esse líquido retorna e fica equilibrada a quantidade de líquido na carne. Se você já põe o sal, já leva para a grelha. Aquele líquido que estava na superfície, no processo de selar a carne, ele evapora. E não é que a carne vai ficar ruim, mas não fica tão suculenta como deveria, tá? Vou dar um tempinho aqui e daqui a pouco a gente leva para lá. Pessoal, trabalhem com braseiro sempre reluzente. Olha aqui, mostra aí, por favor, câmera gão. Olha só que braseirão forte, tá? Isso aí. Eu tirei a luva aqui para fazer uma demonstração para você sobre temperatura. Carne bovina, você tem que selar rapidamente para manter a suculência. Então, a gente vai deixar aqui mais ou menos 35 centímetros do braseiro. Vamos fazer o teste de calor. Você vai colocar a mão espalmada na altura que a carne vai ficar e conta até cinco segundos. Se você conseguir ficar mais de cinco segundos, você tem que dar mais temperatura porque está frio. Então, vamos fazer o teste aqui. Um, dois, três. Três, tá? Está bem forte. Então, nós vamos levar depois de três minutos aqui do Equilibro Osmótico, vamos levar o nosso ancho para a grelha, tá? Vamos lá. Ó, chiou legal. Como está bem forte, nós vamos deixar aqui um minuto de cada lado, para selar um minuto de cada lado. Daqui a pouco eu já viro ali e mostro ela lá do outro lado, tá bom? Pessoal, um minuto depois, né? Vamos mostrar para vocês aqui. Ó. Ó, como é que já selou legal. Olha só. Tá? O lado de cá não tem nada. Vamos selar o outro lado. Fazer a mesma coisa com esse aqui. Ok. É, aí pessoal, vamos deixar aqui agora, cerca de mais ou menos 15 minutos. Se eu perceber que está muito forte, eu vou subir um degrauzinho aqui. Então, melhor, vamos... Depois de selar aqui, eu já vou fazer isso. Porque deixa ela aqui assando, enquanto eu vou preparar o nosso molho ali, tá? Um segundinho eu volto. Aí, pessoal, eu vou precisar de duas colheres de sopa de manteiga comum, manteiga com sal, tá? Você pode usar sem sal também. Temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Vou precisar de uma colher de sopa de parmesão ralado. Esse parmesão eu comprei o queijo e ralei. Não comprei aquele saquinho, porque é muito salgado, tá? Então, vamos colocar aqui. Misturar os dois. Aí, agora o alho, né? Vou usar três dentes de alho. Aí, pessoal, essa proporção aqui do creme, você pode... Se você quer fazer uma quantidade maior, você aumenta de acordo com a sua necessidade aí, tá? Não tem problema não. Vou macerar os três dentes de alho aqui, ó. Ok? Ok. Vou tirar aqui. Beleza. O alho, ele não precisa ser grande a quantidade, não, porque ele tem o óleo essencial, né? Fica muito legal. Aí, você pega aqui, é muito simples. É só misturar agora os ingredientes aqui, ó. Aí, vamos misturar aqui assim, ó. É muito simples, tá vendo? Olha só. Já tá pronto. A nossa pasta de alho. Beleza? Olha, ficou pronto menos de um minuto, né? Tá pronto aqui. Agora, vamos deixar na reserva e vamos verificar a carne aqui. Já tá bem, ficando bem legal. Como que é o ponto da carne? Você pega a sua mão aqui, encosta os dois dedos. Carne mal passada. Carne ao ponto. Carne passada. Carne bem passada. Você vai e faz o teste na carne. Tá? Mal passada. Então, eu quero tirar no ponto entre... É... Ao ponto e passada. Caminha nesse intervalo aí, tá? Vou deixar mais um pouquinho aqui e daqui a pouquinho eu volto. Vai ficar em torno aí de 15 minutos. Beleza? Pessoal, eu reservei um pouco aqui, porque sempre... A gente tem que reservar um pouco desse creme, porque as pessoas querem mais, tá? Aí, vamos passar aqui, ó. Olha que legal. Passar na carninha. Aí, do outro lado agora. Aqui, assim. Aí. Ela já vai derretendo por conta do calor da carne, né? Vamos virar do outro lado. Passar do outro lado agora. Aqui. Lá de cá. Deu quase a continha, né? Com o que nós guardamos ali. Aí você vem aqui, ó. Espalhou na carne. Faz a mesma coisa do lado de cá. E vamos voltar pro fogo. Deixar lá mais uns dois minutinhos só. Um minuto de cada lado. E já vamos trazer aqui 20 fatiados, tá bom? Ó, maravilha! Pessoal, nós tiramos aqui no ponto que nós gostamos, né? Quem quiser pode deixar um pouco mais, um pouco menos. Deixa eu mostrar pra vocês o ponto que nós tiramos aqui. Já retiramos os palitos, né? Aí eu vou fatiar pra vocês verem aqui. É muito macia essa carne, viu? E é nelore, tá? É carne de nelore, olha só. Ó, que maravilha, hein? Olha só. Nosso bife ancho, hein? Vamos degustar essa maravilha aqui agora, hein, pessoal? Olha lá, olha. Olha aqui. Aí você vem aqui com um pouquinho do creme, ó. Você separou. Passa aqui assim, ó. Pra dar aquela saborização. Ó. Incrível! Gente, uma delícia macia a carne. O gosto é do contrafilé, mas a maciez lembra um filé mignon. É claro que não é o filé mignon, mas lembra, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar aqui outros vídeos legais pra vocês. Tudo sobre o contrafilé. Vai ficar do lado de cá. Aqui eu tô ensinando você a fazer o seu sal de parrila, tá bom? Vai ficar aqui, ó. Baixo custo, usando sal grosso. Do lado de cá eu vou deixar a opção, que é o bife ancho com osso, com costela. Que lá nos Estados Unidos eles chamam de prime rib. Tá aqui o vídeo do prime rib pra vocês, tá? E do lado de cá eu vou deixar o tibone. Que é o vídeo mostrando o contrafilé com osso, o osso T, mais o filé mignon. Um corte incrível também. Vou deixar do lado de cá. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!